Vamos lá galera de novidades, que é as novidades que chegam hoje no domingão e que vai ficar aí até a próxima quinta-feira, beleza? Primeiramente galera, o evento mais cotado pra chegar aí são National Teams, com um evento de turnê, dando 60 mil GP e um programa de treino de habilidade E o evento online, que dá 50 moedas e 3 tokens de habilidade Pra evento, o mais cotado é esse Por que Breezy? Por causa disso aqui galera A box de épicos, cotado pra vir Essa aqui também, que a Konami tá lá no site da Konami Se você dar uma olhada lá, você vai ver National Attackers E ali tem Batistuta, Paul Scholes e Van de Varte Três jogadores aí, um holandês, um inglês e um argentino O tema da box, National Attackers Então galera, como vocês podem ver também, temos aí já os Big Times né, mas também junto com esses Big Times né, num total de 150 jogadores na box tá, porque tem gente pensando que o pack vai ser só esse aqui, não galera, são esses jogadores, os Big Times, totalizando tudo né, com os cartas bases, 150 jogadores E ali temos o Naná, temos aqui Lisandro Martins, temos aqui Maison Malt, o Anthony, Harry Maguire, Diogo Dalot, o An Rabat, o Scott McTominay e o Mainum O lado bom aqui galera, o cotado pra vir por E-Football Points, é esse aqui galera, o Mainum Esse jovem aqui, MLG, e ele é muito bom de bola né, joga muito E ele está cotado pra vir aí por E-Football Points, beleza galera Vai ser 5 mil E-Football Points, o menino Mainum ali, beleza Então aí galera, esse daqui é a lista completa dos destaques Agora os Big Times né, os mais cotados no caso, seriam aqui Martial, Casimiro e o Ambi Saka Lembrando que tem o Eriksen, porém o Eriksen talvez fique de fora, por quê? Porque a Konami sempre coloca um jogador de cada setor né No caso do Ambi Saka, seria do setor ali de zaga né, lateral Casimiro seria do setor do meio de campo E o Martial seria do setor de ataque né, o atacante Então vamos ver aí como é que vem essa configuração Dessa box aí dos Big Times do Manchester United E aqui galera, falando agora a respeito da campanha né, do Ramadão Que já começa aí as comemorações dessa semana E a Konami provavelmente né, venha contemplar aí o jogo Com alguma campanha, algum bônus de logo Pra incrementar essa Season 5 né Que realmente está muito, muito, muito pobre de conteúdo né galera Não tem absolutamente quase nada né Então vamos ver o que a Konami vai aprontar aí beleza Dito isso galera, a Season 5 está aí O tema é domínio game Mas a gente não está vendo nada demais aí realmente A Konami frustrou aí as nossas expectativas E não trouxe nada de inovador, de novidades, nem nada Mas nós vamos continuar aqui acompanhando diariamente Tanto no site como nas redes sociais da Konami né E no jogo né galera, pra ver o que a Konami vai fazer aí Pra tentar salvar e resgatar essa Season 5 Porque isso galera, final de temporada Os campeonatos europeus já estão se finalizando E o jogo começa a entrar realmente nessa decadência Pra quem é novo no game, todo ano é assim galera A temporada começa cheio de novidade Cheio de pacote de jogador De boxe, disso, daquilo, outro De eventos Mas aí quando vai chegando ao fim da temporada Vai diminuindo as novidades Vai diminuindo tudo E aí vai ficando vazio o jogo, beleza? Então a gente vamos aguardar aí nesse domingão Às 23 horas Vou estar cobrindo aí com certeza tá galera Fiquem tranquilos Vou fazer um packzinho ali humilde de 500 moedas Pra tentar sorte nesses big times aí do Monster United Eu vou ficando por aqui galera Até o próximo vídeo, valeu e fui! Música Música